Quando ela me dá um telefonelinha tão gostoso, eu digo Não, mentira, Beatriz Segal, me ligando Não, eu me levo por causa do assusto Bom Hã? Já? Ó Nossos comerciais, por favor Oba! Verônica, a mãe de Tita, consegue se aproximar dos De La Vega Tem que ser minha filha, minha filha E Maria, tem uma surpresa para Nandinho e sua mãe Vocês não vão mais ficar morando na casa da vila Maria do Bairro, amanhã, 15 para as 8 da noite Gente, tá chegando a hora Daqui a pouquinho, no final do meu programa, eu vou soltar essa linda Mercedes da Pergunta Premium O quê? Você ainda não ligou? Então corra, pega o telefone e responda Você seria capaz de perdoar a infidelidade? Se acha que sim, ligue 0978-4000 Se não, ligue 0978-4000-1 Aproveita que tá no intervalo e liga Em poucos minutos, esse sarrão pode ser santo belo Bem, a sua cozinha quer ser a última a ter uma cafeteira valida Cafeteira valida, já está na hora de você ter uma Oi filhinha, tudo bem? Fazendo uma torta Fazendo uma torta Marinha Dona Benta Hum, vai ficar uma delícia Palavra de Dona Benta Palavra de Dona Benta Marinha Dona Benta Você sente a qualidade Palavra de Dona Benta Não perca no Domingo Legal O Cucu Promoção Dona Benta da Futuro São três bolsas de estudo para seus filhos e mais mil prêmios Palavra de Dona Benta Marinha Dona Benta Você sente a qualidade Compre o carnê de mercadorias do baú e receba a mega chance Você vai ganhar, você vai ganhar Com dez dezenas para você acertar seis e ganhar cem mil reais Você vai ganhar, você vai ganhar O D-97 Quem é curioso, vai Atenção Mamãe Coruja Conjuntinho de moletom, só dez e noventa Macacão para recém-nascido, só quatro e noventa Cobertor Jolitex, só dezessete e noventa E com o cartão Pernambucanas, você compra agora e só paga em junho Ou se preferir, em quatro vezes sem acréscimo Roupinha bem bonitinha, com preço bem pequenininho, só aqui O Sindicato da Indústria de Marcenaria de São Bernardo do Campo Comunica que realizará a verdadeira e única feira de móveis do Brasil com seguro No pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera em São Paulo De quatro a treze de abril Vendas diretamente das fábricas de móveis Sem intermediários Receba junto com seu pedido O certificado de seguro que garante a entrega dos móveis Quadragésima sétima feira de móveis Pavilhão da Bienal De quatro a treze de abril Uma perigosa armadilha contra a princesa guerreira Cena Quarta Depois de amanhã Nove e meia da noite Nosso departamento de jornalismo recebeu nessa última hora às 22h20 A informação que o Diário Oficial do Estado publica amanhã O decreto criando um grupo de trabalho Em que 12 dias deve fazer um levantamento Para a indenização das vítimas da violência policial em Diadema Às 22h33 soubemos que quatro agentes da divisão de repressão a entorpecentes Começaram a navegar hoje pela internet Tentando interceptar o canal maconha Traficantes estariam interrompendo conversas E oferecendo um cardápio de drogas Que vai dar maconha ao LSD Passando pelo crack Eles combinam preços locais para entrega E se revezam em um plantão de 24 horas por dia E às 22h45 Uma história curiosa Em Jerusalém um homem rouba um celular Atende a um telefonema E enfeitiçado pela voz feminina Marca um encontro Agora para surpresa A bela jovem Era a Sargento Yardena Que deu ordem de prisão Liliane Ventura da redação do SBT Notícias da última hora Oferecimento Bardal Dê um prêmio para o seu carro Use Bardal A Elle A E A A A E aí